Artipel, duas megalojas, Rua Assis 674 e Rua Rio de Janeiro 121, hashtag Vem Pra Artipel. A Santa Casa aqui de Poços de Caldas recebeu R$ 1.376.900 como parte do convênio para a construção da CTI Neonatal e Pediátrica. Essa verba foi liberada com a ajuda do deputado estadual Mauro Tramonte. O dinheiro vai sendo investido na compra dos equipamentos e, consequentemente, a inauguração da nova CTI da Santa Casa, que deve aumentar a capacidade em torno de 80%, passando de 9 leitos para 17 leitos. Uma melhoria extremamente significativa para a Santa Casa, não é isso, Luiz Felipe Galo? José Paulo e todos que nos acompanham aqui pelo plantão. Neste momento, a equipe de reportagem está aqui, na CTI Neonatal do Hospital da Santa Casa, onde as obras estão em andamento. Esta verba é de mais de R$ 1.000.000 que proporcionará a continuação dessas obras que deverão ser entregues num prazo de cerca de 60 a 90 dias. Foi feito um convênio da Santa Casa em 2012 para a construção dessa UTI Neonatal. Esse convênio estava já num tempo bem alto, por oito anos, e estava prestes até a ser caducado. O deputado se empenhou muito para reviver esse convênio e conseguiu que fosse revigorado, e liberando uma verba de R$ 240.000 para o término das obras e mais R$ 1.376.000 para a compra de equipamentos. Isso feito juntamente num compromisso com o governador Zema, para que possamos ter inaugurado essa UTI Neonatal. Acho que é um grande ganho para a cidade. O diretor técnico do Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas ressaltou a importância desta ampliação para a unidade. A gente vai ampliar ali, são três leitos de isolamento para pediatria, são dois leitos de isolamento para Neonatal, mas totalizando 17 leitos nesse setor. Isso vai dar um ganho muito grande, não só para o município, como para a região. Então a gente fica muito feliz, é um projeto maravilhoso que a Natália fez, um esforço que essa equipe de Neonatologia da Santa Casa, que é muito competente ao longo desses tantos anos, nós temos mais de dez médicos, todos eles qualificados. Então acho que vai ser de grande utilidade para o município e para a região. O projeto da arquiteta da Santa Casa de Poços de Caldas foi iniciado em 2012. Ele deve ser entregue num prazo máximo de três meses, até para que todos os equipamentos cheguem e sejam instalados. Esse prazo de 60 a 90 dias se deve ao fato de ainda ter que adquirir os equipamentos. Então, por isso esse prazo um pouquinho estendido, mas a gente já está começando esse processo em caráter emergencial para poder estar atendendo aí na pandemia. A médica pediatra, a doutora Fabiana, falou um pouco sobre a importância e até necessidade dessa ampliação, até por conta de uma sobrecarga que já tem ocorrido neste setor da Santa Casa. Como a gente trabalha com recém-nascidos, às vezes muito extremos, muito pequenininhos, o tempo de internação na UTI é muito grande, porque eles saem da fase crítica, depois tem a fase de ganho panderal. Então, com a ampliação da UTI, a gente conseguiu um espaço dentro da UTI, que é de cuidados intermediários, que são cinco leitos. Então, é como se a gente desse espaço para cinco bebês de alto risco e favorecesse o fluxo dentro da UTI desses pacientes. E quando as obras forem entregues e inauguradas, haverá uma reestruturação no quadro de funcionários. Inicialmente, a gente vai estar trabalhando com os oito leitos até conseguir adquirir os equipamentos. Com os equipamentos adquiridos, aí a gente amplia o quadro para poder funcionar com os 17 leitos. Então, com certeza, aí vai ser necessária uma adequação de funcionários, de técnicos, de enfermeiros, de fisioterapeutas. Mas imagino que a gente consiga aí num prazo de 60 a 90 dias. Imagens, Márcio Pinto, reportagem Luiz Felipe Galo.